Música Está bom, o Antenados na Geral para todo o Brasil, perguntas e respostas. O Antenados de hoje é só com perguntas que você da internet, telespectador, faz aqui para a gente. Você tem alguma dúvida, curiosidade sobre a Bíblia ou sobre a vida cristã, manda para a gente que nós vamos responder. Então hoje, cada bloco a gente tenta responder 3, 4, 5, 6 perguntas, o máximo que puder. E você pode participar de várias maneiras, e-mail, mas o principal é o WhatsApp. Todo mundo hoje já está com o WhatsApp aí no celular, manda para a gente um texto, uma pergunta, um áudio, mas preferencialmente um vídeo, um vídeo selfie. Você se firma fazendo uma pergunta, fala o seu nome, a cidade de onde você está falando, e a gente vai colocar aqui no item e tentar responder a sua pergunta. Para debater e responder tudo o que vocês perguntaram aí de casa, recebo ele que é pastor da Igreja Congregacional do Primeiro Amor, em piedade também presidente do Conselho Regional Interdenominacional de Ministros, pastor Eduardo Cândido, pastor bem-vindo. Querido André, queridos telespectadores da Rede Boas Novas de televisão, sempre um grande prazer, uma grande alegria estarmos de volta para tratar de assuntos tão importantes, ver os colegas aqui, amigos, pastor Rivelino, companheiro amigo também de trajetória, e tenho certeza de que você vai ter suas dúvidas elucidadas, à luz da palavra do Senhor, você vai aprender uma série de coisas que vão ser importantes para a defesa da fé. Fica atento, porque o programa de hoje está imperdível. Se você vai gostar ou não da resposta, não sei. Hoje, enfim, o carnaval está chegando aí, então vai ter muita coisa nesse sentido, não sei se você vai... Porque muita gente também pergunta para o pastor para querer ter um basamento para aquilo que ele já quer fazer, a intenção do coração dele. Acho que você vai ser fraiado hoje também, recebo ele com a pastor, presidente da Assembleia de Deus do Ministério de Águas Purificadoras, pastor Silas Cavalcante, bem-vindo, pastor. Obrigado, André. Prazer em retornar aqui a essa mesa de debate, aos pastores também que estão aqui presentes. É um prazer estar junto aos amigos e aos telespectadores também. Deus continue abençoando e que o Espírito Santo possa nos dar aí a sabedoria, o discernimento para poder trazer à luz da palavra de Deus, como disse o pastor Eduardo, um ensinamento sobre tantos assuntos, sobre tantas temáticas, tantas dúvidas que as pessoas têm, principalmente nesse período de carnaval, que as pessoas tendem a ser puxada, né? A carne começa a tremer e aí a gente vai tentar ensinar. Essa luta diária é nossa. E olha, e é interessante porque a gente faz isso e as pessoas mandam perguntas variadas. Como está chegando, vocês vão ver a linha de perguntas que a gente vai seguir aqui no Antenados, feitas pelo pessoal de casa. Também recebo ele que é pastor da comunidade Cristian Betesda, em Itaguaí, e também professor de teologia no seminário CETED, pastor Rivernino Márcio, pastor, bem-vindo ao Antenados. Um prazer enorme estar aqui com o Eduardo, os cândidos aqui, os amigos. Prazer bem. Estava preocupado com as perguntas, mas com esse time aí, eu fiquei despreocupado de saber que eles estão habilitados a responder. André, o pessoal do Acre está me perturbando, André. Pastor Cleves, pastor Ari, tantos amigos lá. Está tão cedinho lá agora, né? Que o horário de verão está muito cedo lá agora. Rapaz, estão me cobrando um abraço. Então, um abraço para o pessoal do Acre aí, que assiste muito. E o fuso horário, por causa do horário de verão, é tão grande. Bom dia para todo mundo aí no Acre. Verdade. O jornal nacional lá passa meio-dia. O pessoal está brincando, não. Não está tão ruim assim na cara. Agora hoje está, acho que são duas horas apenas. Um grande abraço para todo mundo do Acre. Também recebo ali que é pastor da Igreja de Batista Independente do Mendanha, pastor Paulo Azevedo. Pastor, bem-vindo ao Tenatos. Bom dia, André. Bom dia a todos os debatedores. Achei sensacional a palavra que foi falada. Nós vamos responder as perguntas. E te garanto, nem sempre vai ser aquilo que você queria ouvir. Mas uma coisa eu posso te garantir. Tem homens de Deus aqui que vão procurar trazer a luz da Bíblia. E tenho certeza que você vai sanar todas as suas dúvidas. E vai ser muito legal passar essa tarde com vocês. Vamos começar então com a pergunta vinda de casa do WhatsApp. Olha, você pode... Mais uma vez, o número está aparecendo aí na tela. Você está assistindo ao Tenatos? Adiciona o WhatsApp da Boas Novas e bota um vídeo lá. Manda para a gente mensagens. Se você está assistindo e tem curiosidade sobre os temas, manda para a gente. Vou ler várias mensagens de telespectadores que estavam assistindo e mandaram mensagem no WhatsApp. Então, durante a maioria do programa, a gente vai colocar esse contato para você interagir com a gente. Vamos para o primeiro vídeo de hoje. Veja só a pergunta. Ficar é errado? Beijar alguém sem estar em um relacionamento sério é pecado? Curto e direto. Beijar é pecado. Entre assim, beijar é errado. Você beijar uma pessoa sem estar no relacionamento. Relacionamento é, enfim, né? Firme, é errado ou não. Lembrando que a gente também tem que analisar o ficar e ficar. Não que esteja ficar certo e ficar errado. Mas quando a gente fala de carnaval, existem umas coisas meio doidas, né? De micareta de num dia 30 pessoas. Existem uns exageros assim. Não vamos tanto para... Eu ia falar tanto para o mar, tanto para a terra, tanto para o céu, tanto para o inferno, né? Vamos ficar na terra. Uma pessoa que beija uma pessoa, talvez conheceu no mesmo dia ou ocasionalmente, mas não tem um relacionamento firme. Qual é o posicionamento de vocês? Eu vou falar em três aspectos, André. Vou falar no aspecto espiritual. E a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, é separado, santificado. O Espírito Santo precisa ser respeitado. E a boca faz parte do corpo, evidentemente. Segundo, o que a palavra do Senhor vai falar, não é que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Todas as coisas nos são lícitas, mas nós não deixaremos ser dominados por nenhuma delas. Então, é muito importante a gente entender que nós estamos nesse mundo, mas não somos dele, como fala João no capítulo de número 17. Em primeira, João no capítulo 1 também fala sobre isso, que nós estamos nele, mas não somos desse mundo. E até aspecto científico também. Eu já ouvi algumas informações de que assim como no ato sexual há uma troca, no beijo também há essa troca. Essa transmissão entre almas, entre pessoas, é algo espiritual, é algo não só físico. Há ali uma aliança que não necessariamente vai ser concretizada e que vai ser formada ali num beijo. Talvez não com a mesma intensidade do ato sexual. Afirmar que é pecado, eu acho muito forte, mas eu posso afirmar que é um passo largo para o pecado. Porque nós entendemos a luz da palavra de Deus, que servo de Deus, serva de Deus. Eu tenho uma frase que eu gosto de dizer, que namoro não é lazer nem passatempo e sim vestibular para casamento. Então, levando para esse aspecto e o aspecto da palavra, eu não vou dizer que é pecado, mas você está caminhando a passos largos para cometer o tal pecado. Uma maneira que eu gosto de colocar quando as pessoas me abordam, e hoje eu tenho filha. Eu falo assim, tu gostaria de ter uma filha que beijasse alguém, ou o cara viesse e beijasse outra e não estava nem aí? A gente nunca gosta, né? Então, pensa assim também, pensa em todos os sentidos, mas vamos lá. E ela falou, ela fez duas colocações, é errado e na segunda colocação é pecado. São duas coisas distintas, né? Talvez tem coisas que são erradas, talvez, no nosso vídeo, mas não necessariamente são pecadas. Mas o pastor falou, olha, eu acho que é errado. Pecado, a gente tem que entender as circunstâncias, mas... A Bíblia tem advertências que não são taxadas de pecado. Paulo às vezes fala, convém, convém que o bispo seja casado. Então, às vezes a Bíblia nos dá conselho, que não é classificado como pecado, mas que não é bom para nós. A Bíblia fala de alguns aspectos de direcionamento, de aconselhamento. Então, um conselho bíblico não pode ser descartado. Muitas igrejas não permitem que pastores, buscando, tentando fazer uma analogia, que pastores solteiros, né? Exerçam, né? Pastores solteiros, não aceitam, o pastor tem que casar. Mas a Bíblia não obriga que o pastor seja casado. A Bíblia diz, convém, mas uma conveniência bíblica não pode ser descartada. Certa vez eu preguei numa igreja, para jovens, e fiz uma dinâmica com eles. Peguei, perguntei, jovem tem sempre chiclete, né? Tinha mais ou menos 200 jovens, falei, quem tem um chiclete? E aí uma jovem falou, eu tenho, né? Era até um chiclete de uma marca dessa que a gente gosta, mais famosa. Eu peguei, pô, legal. Eu peguei o chiclete, comecei a mastigar, mastigar, mastigar. E eu comecei a andar no meio do jovem, peguei um pedaço de chiclete, tirei da minha boca, e comecei a oferecer para o jovem. Falei, você quer um pedacinho do chiclete? Aí a jovem, não, não, Deus me livre. Eu peguei para outro, você quer um pedacinho? E comecei a oferecer para eles, né? Você não quer um pedacinho de chiclete? Não, não quero, está com nojo, não é isso? O que é ficar? É um chiclete que vai na boca de todo mundo. É um chiclete que é mastigado por todo mundo. Então a dinâmica... Se eu bobiasse, se fosse menino bonitinho, que a menina gostasse, quer chiclete, eu quero. Claro. Mas a dinâmica... Nem vai querer ficar com o pastor, né? Mas a dinâmica... A dinâmica... Mas eu entendi, perfeito. Então eu entendo o seguinte... No mínimo, transmite doença. Só para começar. Então, foi aquilo que o pastor Eduardo falou, o namoro, ele é um preparatório para um casamento. Tem uma frase que o pessoal... No Facebook tem muita porcaria. Mas tem algumas coisas legais. Tem um banner que fizeram, uma frase que botaram no banner assim, quando você namora alguém sem a intenção de casar, você está namorando a esposa de outra pessoa. Você está usando alguém que não é para você. Então, dentro de um aspecto cristão, do princípio cristão, o namoro... Muitos anos a igreja falou, crente não tem que namorar, tem que casar. Erro. Muitas pessoas casaram sem conhecer. Namoro é conhecer. É saber o defeito. Então, nesse aspecto aí, eu digo também que é pecado, mas não convém que um cristão fique beijando todo mundo. Só para a gente acelerar, vocês concordam, pastor, eu discordo do que foi falado aqui? Que eu queria, talvez, a gente passar para a próxima pergunta, mas eu até agravar um pouco isso que eu estou falando. A Bíblia fala muito também sobre a questão de promiscuidade. Promiscuidade é a questão do ato do relacionamento sexual, ou não necessariamente? Por exemplo, se vai uma moça agora, carnaval, ela vai ficar com 30 no mesmo dia, num bloco. É promiscuidade isso? Só está beijando a boca, não tem ato sexual. Mas existe, talvez, uma tendência de promiscuidade nesse tipo de ato? André, eu vou um pouquinho mais adiante. Concordo com tudo que os pastores falaram, mas eu sou mais um pouco pesado, acho que sou mais velho, sabe? Eu considero pecado sim. Não desliga não, crente, fica ligado. Eu considero pecado sim. Porque o lance é o seguinte, quando você começa a beijar um, beijar outro, o teu corpo, os hormônios que são, ninguém beija sem mexer com nenhum hormônio, ninguém mexer com pensamento, e não adianta, vai acontecer. E quando você começa a passar de espaço a espaço, vem a promiscuidade, vem a sensação, depois quando passa o tempo, se for crente, eu não acredito que crente faça isso, mas depois do tempo ele vai, aquilo ali, a consciência vai pesar, tá? O Espírito Santo vai se afastar, e ele vai sentir uma situação difícil. Se começou a incomodar, a ponto dessa jovem fazer essa pergunta, é sinônimo que é pecado. Porque o Espírito Santo, ele testifica juntamente conosco. E nós temos que nos guardar para a coisa melhor, né? É legal quando um jovem, né? Se guarda para sua esposa, e vice-versa, e passa a viver aquele momento. A gente valoriza mais quando está em contato com aquela pessoa que a gente ama. Então, se nós estamos nos guardando para a pessoa que a gente ama, por que é que tem que pertencer a tanta gente? Perfeito, tá bom. Posso passar, pastor? Tem muita coisa para a gente fazer hoje. Só pegar aqui também o Paulo e a Cleusa de Brusque, em Santa Catarina, desejo saber se foi feito o programa, sobre tema com presença. Ele mandando aqui de programas, falando sobre escatologia, que gostou muito, se pudesse reapresentar. Obrigado pela participação, gente. Também tem uma pergunta interessante. Após o Senhor Pastores, eu assisto todo dia, acho muito interessante o antenado. Gostaria de saber com os pastores, se é certo, uma pessoa que matou o outro, ou seja, um assassino que já derramou sangue humano de outras pessoas, depois subir no púlpito e falar sobre o amor ao próximo. Talvez ele tenha visto algum DVD, ou esteve num culto, onde teve um ex-matador, um cara que foi preso, ou não, não sei. E o cara foi falar sobre salvação, que Deus converteu, foi falar sobre amor ao próximo. Pode trazer, às vezes, para muitas pessoas, indignação a isso. Como é que vocês entendem? Eu não vejo assim, eu acho que todo mundo pode errar, e eu não sei. É muito difícil você analisar uma situação que você não tenha um caso concreto. Mas eu acredito na restauração de Deus, porque acredito em Davi, e Davi matou. E Davi falou sobre o amor. E aí? Então eu acredito, é muito difícil você... Falou bem sobre o amor. Muito bem sobre o amor. Eu acho que na Bíblia ali, o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo lá com o Estevão, o amor é paciente, é benigno, o amor não há de ciúmes, não se ufana, não se soberbece, o amor não se desespera, não se sente do mal. Não é o Saulo, não. Esse não é o mesmo Saulo, não. Então, é o mesmo. Então, a transformação de Deus. André, se eu não acreditar na transformação de Deus, eu não acredito na minha transformação. Porque não existe o pecadorzinho, existe o pecador. E não há nível de perdão. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Talvez esse mentiu, aquele matou, aquele... Lógico, os pecados para os homens são diferentes. Para nós, nós analisamos, não é diferente. Mas a graça de Deus não é medida por gotas. Perfeito. Deus não ama, sim. Vamos para o rápido break? Depois eu vou pegar isso e também vou agravar. Estou gravando tudo hoje aqui. Fazendo uma grava aqui, presidente. Em situações onde, de fato, e eu acredito que Deus regenera, sim, mas até que ponto também o bom senso do homem entender a vida para a igreja e o histórico. Por exemplo, você passou de uma igreja e você tem um rapaz, alguém que teve problema, por exemplo, vou fazer um caso extremo, mas já aconteceu isso, tá? De pedofilia. O cara está regenerado e você vê que, de fato, o cara é um cara nasceu de novo, casou, tudo certinho. Você deixaria ele responsável pelo setor de crianças, sabendo que existe um histórico dele nesse sentido? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Segundo bloco do Antenados, perguntas e respostas. Se você tem alguma pergunta sobre a Bíblia, sobre a vida cristã, manda para a gente que a gente responde tudo aqui. No último bloco, falamos um pouco sobre a questão da regeneração, de uma pessoa que fala, poxa, como é que pode uma pessoa que já matou um assassino, subir num púlpito e falar sobre amor ao próximo? Nós falamos, a Bíblia é cheia, é repleta de exemplos assim, nós acreditamos sim na regeneração das pessoas. Agora, imagine você nesse caso, aqui temos pastores, então tem uma pessoa que você conhece de gabinete, o cara foi regenerado, ele tinha problema de pedofilia, se teve que pagar um crime, já pagou e está tudo certo, você entende que ele pode estar com família nova, regenerou. Você colocaria ele para cuidar de, por exemplo, departamento infantil, quais são os cuidados também que o pastor que vive num ambiente desse de pessoas regeneradas, que cuidados e ele também tem que ter. Imagina, a irmã era ex-prostituta, acertou Jesus, Deus lavou ela, vai ser minha secretária. Por mais que nada aconteça, você acredita? Para onde vai o que o pessoal visualiza nessa situação? A gente tem que ver 30 segundos rapidinho que eu quero ouvir todo mundo. Sim, eu acho complexo, a gente tem que ter preocupação também com a reação das pessoas. A gente não tem nada a ver com as pessoas, tem a ver com as pessoas sim, porque a gente está defendendo o evangelho, a gente não pode fazer do evangelho motivo de escândalo, então tem tantos departamentos na igreja, para que vai colocar justamente no departamento onde ele no passado, não estou questionando a transformação dele, mas nós precisamos ser vigilantes, bom senso, porque quando começa o burburinho, o bafafá, aí começa a haver um clima pesado na igreja e Deus não pode trabalhar, não pode fluir, então eu não convocaria. Pastor, eu vou mais além, não é nem tanto a questão do burburinho, é questão de sociedade, até para preservar essa pessoa. Eu creio que Deus transformou, vamos partir do princípio que Deus preservou, curou, ele não tem mais esse problema. Mas querido, o povo não perdoa, o povo não perdoa, fala assim, ó, é isso, cuidado, lá vai ele, sabe? É que nem aquele cara que cometeu adultério também na igreja e tal, se regenerou e tal, mas cuidado com aquele cara que ele é perigoso, ele já fez, o povo não perdoa. Então, até para preservar a pessoa, a pessoa que foi liberta por Deus, eu acho que, olha ele para tomar conta dos varões, que é a melhor coisa que tem. A grande verdade é que, na ótica humana, é a mesma coisa do cara que matou e vai para o público falar de amor. A nossa ótica humana não consegue compreender isso. Na verdade, o salmista diz que a ciência de Deus é tão alta que nós não alcançamos. Não entendemos como é que um Deus perdoa e restaura alguém que cometeu atos terríveis, mas nós olhamos pelo olhar espiritual. Mas realmente não é de bom senso, não é de bom ouvir que coloca alguém que tem um histórico desse para tomar conta de um departamento infantil, além do que, a própria igreja vai rechaçar isso e cabe ao pastor ter sabedoria e direcionamento nesse aspecto. André, eu acredito na restauração e colocaria ele no grupo dos varões. Pronto. Ah, tem um vídeo, chegou uma pergunta também do WhatsApp, vamos ouvir ele. Pastores, crente pode beber cerveja sem álcool? É a pergunta que a gente só ouve perto do Carnaval. Obrigado, Tênis, para a sua pergunta. Existe uma cerveja sem álcool, as marcas já entenderam que eu não sei se por isso os evangélicos estão crescendo, então vamos tirar o álcool da cerveja. Que é um debate que eu quero que seja rápido aqui, mas é um debate muito longo porque a questão para mim hoje em dia da bebida não é só a questão de bebedade, de aparência, mas vamos lá, o problema é o álcool, parece que o problema é o álcool, então vamos tirar o álcool e o pessoal bebe cerveja. O que vocês acham sobre isso? Eu acho besteira. Com álcool ou sem álcool? Qual o propósito de beber uma cerveja que não tem álcool? Eu não vejo nexo, não vejo propósito nisso. E eu, particularmente, ele perguntasse para mim e falasse assim, meu filho, vai fazer outra coisa, vai beber uma Coca-Cola? Eu acho contra, acho absurdo, acho bobeira. Quem bebe cerveja sem álcool é porque tem vontade de beber com álcool. E aí achou um motivo para poder fazer o que já não é proibido para ela. Tira uma foto e posta no Face, do lado da cerveja, aí escreve assim embaixo. Essa não tem álcool. Imagina. E uma outra coisa, eu tinha um amigo que na faculdade saia aquela turma para tomar o chopinho de sexta-feira, ele pegava um Guaraná, pegava um Guaraná no copo de chope e eu não estou bebendo, eu estou tomando Guaraná. Mas vai provar que boi sentado não é vaca. Está entendendo? A boi vai fugir da aparência. O grande problema é a aparência que nós temos. Qual a necessidade de tomar cerveja com álcool, sem álcool, seja lá qual for? Então é o seguinte, acho que não é legal realmente o crente tomar cerveja com álcool. Senhor, lembra da época da... Enfim, muitos conhecem a meio da Assembleia e tudo. Lembra da época de Tubaína vir numa garrafa de cerveja? Já deu uma disciplina. O quê? Muita disciplina. Meu avô já colocou muito, já excluiu muito. O pastor Severo está me assistindo aí, mano, um abraço. Já excluiu muito o crente por causa disso. A garrafa era igual. É, tinha vários. Era garrafa de cerveja. Aquilo dava dor de cabeça. Outro dia eu mesmo falou, pastor, eu vi uma reportagem que o médico falou que tomar um copo de vinho é bom para abrir o apetite, o vinho é bom para o coração, tem um componente, não sei o quê. Eu falei, toma um suco de uva que tem o mesmo componente que o vinho, não tem problema nenhum. Toma um suco de uva que eu também estudei e o mesmo componente que tem no vinho. Agora, entrar nesse aspecto aí de álcool, de tradição, Jesus bebeu vinho, não bebeu, ouviu um novo suco de abide. Vamos para o dia de hoje. Vamos para o dia de hoje. Para quê? Concordo com o pastor Riverino. Para quê? O cara vai tomar uma cerveja sem álcool? Não tem nexo. Então, eu acho que é aquela questão, o cara está querendo, na verdade, disfarçar algo que ele quer voltar. No passado, a gente bebia, alguns bebiam, largou aquilo e aí vai tomar uma cerveja sem álcool para quê? Vai apertar. porque muitas pessoas vieram do alcoolismo e dizem que o alcoólatra, se ele apertar aquele botãozinho de novo, o cara volta. Então, às vezes, é melhor deixar quieto isso. E você, pastorzão, já pensou tomando uma cerveja sem álcool? O que o pessoal vai falar? Isso aí, ainda tem esse aspecto. Não, mas é sem álcool, mas aí, meu filho, até dizer que nariz de porco não é tomada, meu irmão, já deu problema. É a mesma coisa do outro. Bom senso, então, vamos lá. Aqui, olha, estou ligado no antenado, muito bom, ela viu o tema sobre tentação, tema bastante importante, parabéns pelo debate. Tem outro muito legal aqui para a gente dar, talvez um conselho. Oi, boa tarde, sou novo convertido, estou há pouco tempo no evangelho. O que faço para ter intimidade com Deus, para ter mais contato? Eu oro, mas eu ainda não não se sente, aquela coisa de como é que ora, fica sem jeito. Como é que ele cresce? André, eu tenho um pensamento, pode ser diferente dos amados aqui, mas vale a pena, acho que estamos no debate. eu acredito que ir ao culto não dá intimidade com Deus, eu não acredito que ouvir músicas evangélicas dá intimidade com Deus. Apenas, né? É, não determina, vai no culto que você vai ser um crentaço, não, intimidade com Deus você tem no secreto, eu acho que você, o culto era apenas mais uma maneira de te dizer, te ensinar, escola dominical, mas aquele momento que você entra no quarto, fecha a porta, entra na presença do eterno, sem diácono, sem presubito, sem Michel de Louvô, sem bateria, sem guitarra, sem nada, é você e o Todo-Poderoso, você senta, abre a Bíblia, você ajoelha, você ora, tu já vai para a igreja, André, com o coração queimando, aí sim, a igreja tem um grande propósito, a igreja é uma agência, que ensina a gente a conhecer um pouco mais a Bíblia, o estudo, escatologia, que você falou aqui, batalha espiritual, beleza, mas ela está falando de intimidade com Deus, intimidade com Deus, eu não tenho. E sabe uma coisa, eu acho que muita gente deve estar assistindo isso, e acabou de conhecer a igreja, aceitou Jesus, e ainda, de fato, não entende como lidar com as situações, e acho que os pastores também tratam de gente assim todos os dias, mas é aquilo, eu não sei orar, não, conversa, porque tem pessoas que acham que é de um modo, ó Senhor, conversa, oi, tudo bem, sei lá, está na cama, começa a bater papo, tudo bem, como é que vai, Senhor, obrigado, não sei o que, é falar normal um pouco também, não pode tirar aquela naturalidade, porque a igreja, de alguma forma, é aquilo, ninguém ora em casa do jeito que ora na igreja, porque existe a formalidade de você entrar entre as pessoas e tudo, quando tu ora em casa, tu não fica, Senhor, meu Deus, mas se o pastor pedir para tu orar na igreja, tu vai, eu sou assim, faço uma oração, André, de vez em quando na igreja, André, ora aqui, pelo Dizem da Fé, Senhor, abençoa, ofertando, porque existe uma, aqui nem também programa de televisão, a gente tem uma formalidade, começa, entonação, quando a gente está em casa, eu falo, meu irmão, está no banheiro, está tomando banho, está sentado, invado, vai falando, não tem dessa. André, deixa eu te falar, deve ser uma pessoa nova convertida, eu vou dar beabá mesmo, beabá de professor, na minha opinião, excelente, o que o pastor Reveneno colocou, quatro situaçõezinhas, existe uma forma de Deus falar conosco, palavra, existe uma forma de nós falarmos com Deus, oração, conversa, mútua, existe o jejum, que é o amortecimento da sua carne, o fortalecimento do espírito, uma sensibilização maior ao ouvir Deus falar, e a adoração, que é algo que chama a atenção de Jesus, a maioria dos milagres que Jesus fez, foram precedidas de algum tipo de adoração, então se você quer intimidade, ora, jejua, adora, e estuda a palavra de Deus, e chegando na igreja, como o pastor Reveneno falou, vai ser uma consequência, uma extensão, porque a reunião, acaba no apagar das luzes de um culto, mas o culto ele continua, que é o dia a dia da tua vida. André, sabe o que falta, que eu sinto falta do meu pastor, que me ensinou, está lá no ar, pastor Nelson, um abraço, um te amo, aquele pastor que sentava, ele falava assim, a oração se divide em três partes, primeiro você pede, depois você agradece, eu acho que falta muito isso no dia de hoje, hoje, nós temos fábricas de crente, algumas igrejas viraram fábricas de crente, mas aquela intimidade, você sentar no chão, com o novo convertido, André, explicar para ele como é que ora, orar junto com ele, repete a minha oração, vai repetindo, o cara vai aprendendo a orar, eu acho que falta isso hoje para a gente, pastor, verdade, antigamente tinha muito esse negócio, esse contato com o professor da classe do Novos Convertidos, eu acho que essa pessoa está perguntando isso, é uma dúvida de muita gente, sim, por isso que eu falei, é um dos primeiros passos, André, é aí que é o segredo, fui domingo agora na igreja, hoje é segunda, fui nesse domingo, aceitei Jesus, até o salão, até o carnaval, como é que, eu chego em cá, como é que é, porque a gente, para a gente é o dia a dia, a gente cresce nisso, a gente acha que é normal, e não é para as pessoas, as pessoas, caramba, a Bíblia, ela nem sabe para onde vai, para onde vem, eu oro, eu tenho que segurar a mão, eu tenho que fechar o olho, eu tenho que estar com o olho aberto, eu tenho que estar ajoelhado, as pessoas de fato não tem noção disso, por isso que as igrejas tem que ligar no outro dia para o cidadão, se converter, ligar para ele, falar assim, escuta só, que dia que nós podemos, isso é feito no domingo à noite, quando você se converte, como é que é feito, como é que eu posso fazer para essa semana, essa semana, essa semana, eu quero te fazer uma visita, mas na minha casa é muito longe, então você vem na igreja, eu te espero aqui na igreja, que hora você pode vir aqui? O problema todo, André, é que a igreja, ela está, é tudo muito corrido, o culto termina e as pessoas têm pressa de ir embora, é como você falou, a pessoa aceitou Jesus e não sabe o que fazer, eu vou fazer o que agora? Então, encaminha para um lar, eu gosto muito do trabalho nas casas, um trabalho informal, um trabalho que a pessoa se solta, um trabalho que a pessoa pode ir de bermuda, um trabalho que a pessoa pode se abrir, então leva para um lar, aconselha num lar, usa o Facebook, o WhatsApp, o Twitter, mas não deixa essa pessoa solta, porque eu sempre falo, que o pior período para um pós-convertido, é os primeiros 10 dias, do dia que ela se entregou para Jesus. É que nem resgate, caiu, mesmo os primeiros, na verdade, desastre na tela que tem, os primeiros que falam 48 horas, é o momento manufrago, tem que ter que ter que ver assim, mas olha aqui, o Gilmar, fala o seguinte, olá, boa tarde, por que algumas igrejas que estão, principalmente algumas na mídia, tem seus pastores com os mesmos trejeitos, expressões fonéticas, idênticos aos seus pastores? O cristão não deve ser parecido com Cristo? Isso não é negativo para a igreja evangélica, pois fica meio chaminoso, ser muito parecido com o líder e não com o Cristo? Pode falar, seja imitador de mim, mas vamos lá, e tem algumas igrejas, acho que a Igreja Universal tem um jeitão, de todo mundo ficar assim, com o jeito de Macedo, a Mundial da mesma maneira, de Irmã de Mão, existe já esse tipo de segmento de igreja, que é uma coisa, eu vou falar, a gente pode falar aqui, ah, são essas igrejas, eu sou do tempo, eu lembro de uma época que eu sou mulher de Deus, tem uma história muito interessante que eu ouvi, passou a Abner Ferreira até na época, Paulo Leivas Macalão, chegou na igreja no Rio de Janeiro, e ele chegava, oh, passou Paulo, não sei o que, e aí ele fez um pouco da questão da convenção da igreja, e todo mundo, os irmãos, os obreiros ficavam de olho nele, poxa, veio nos visitar e tudo, porque tinha uma apreciação muito grande pela pessoa, uma admiração, que ele era o líder da igreja, o presidente na época, e aí ele foi para a casa pastoral, que sempre tinha uma casa pastoral, lá da igreja, e foi comer, ao servir a comida, ele pegou a gravata e jogou aqui por cima, joga por cima, só para o pessoal ver aqui pelo lado, assim para quê? Porque ele ia comer, e alguns pastores faziam isso, para não sujar a gravata na sopa, no coisa, e ele chegou e estava comendo, e botou para cá e comeu, quando ele chegou de novo, ele falou, olha, vai contando o Lauzinho, você começa lá a reunião, que daqui a pouco eu vou lá presidir a reunião, no que ele entrou, todo mundo, assim, das três primeiras filhas, estava com a gravata para o país, querendo estar igual o seu pastor, então assim, a gente também não vai, ai, por quê? É dito, às vezes existe a admiração sobre isso, eu não vejo nada de errado, agora, não sei se tem como tem que ser metodologia, é inconsciente, Freud disse que nós somos fruto do meio, então nossos filhos vão trazer características nossas, quando a gente começa a trabalhar com uma pessoa, a gente tem essa troca de características, não pode ser uma coisa forçada, ó, vamos para uma salinha agora, aprender como o pastor faz, eu não sei se isso acontece na Universal, mas, antigamente também tinha rádio relógio, nem sei se existe ainda, e acho que a igreja de Nova Vida, também tinha lá os bispos da Nova Vida, e eles falavam muito igual, como a Deus e Amor, né, o Sérgio Sora e o Davi Miranda, na hora de orar, dá glória a Deus, então, eu penso assim, se é natural, não vejo nada de errado, eu acho que o discípulo tem que trazer a característica do mestre, quando Jesus foi preso, Pedro foi lá, Judas foi lá e falou, aquele que eu beijar, esse é o Cristo, porque eles eram iguais, eram iguais na forma de andar, iguais na forma de vestir, não vejo nada disso, não vejo como pejorativo, agora, se é uma forçação de barra, se é uma escolinha, para ter trejeitos como o bispo, aí eu não acho legal, agora, naturalmente, você vai adquirir, o meu discípulo, o meu obreiro, o meu diácono, ele vai me ver pregando, e ele vai trazer essa característica naturalmente, não vejo nada de mais sobre isso não. Amém ou não amém? Então, é forte o Brasil, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente continua com as perguntas, que você aí de casa está fazendo para a gente, muitas perguntas, interessantíssimas, a gente falou desde beijo, cerveja sem álcool, imitação, está muito bom o programa Não Pede, mande a sua pergunta e participe, a gente vai para o rápido intervalo, o Antenados volta já já. Estamos de volta, o Antenados Perguntas e Respostas, você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre a vida, a questão, manda para a gente, que a gente tenta responder aqui no Antenados, na geral, principalmente no WhatsApp, o número está aparecendo aí na sua tela, você pode mandar um áudio, mas principalmente o vídeo, mande uma pergunta, faz um selfie de vídeo, com algum questionamento que você tem, e manda aqui para a gente, vamos para mais uma pergunta do WhatsApp. Pastor, crente, pode curtir o carnaval, de maneira saudável e decente? Tchêêêê, ia chegar. Eu vi um vídeo essa semana, que eu tentei colocar, de um rapaz de igreja, que ele falou assim mesmo, ele pergunta, perguntando se crente, pode curtir o carnaval? Pode, pode curtir, abre uma página no Facebook, chamado carnaval, e vai lá e curte. Curtir o carnaval, de maneira saudável e decente. André, essa pergunta é séria? Não, eu acho que pode, é pertinente, eu acho pertinente, porque olha só, como é que o cara vai curtir um carnaval? Tem que entender o seguinte, só para separar, se sua família, às vezes não é crente, o pessoal vai fazer um churrascão, e tudo, você vai, tudo bem, não é que você está curtindo, ou carnaval, quando a gente fala curtir o carnaval, é uma churrascão de rua, é para, a gente tem que entender, no aniversário, de um, uma pessoa da empresa, um trabalho, você vai ter ainda um cubículozinho, um lugar para você ficar ali ainda, embora, mas no carnaval, todo aquele ambiente, antes de chegar no carnaval, antes de chegar no clímax ali, já tem aquela, aquela palafernalha toda, do inferno ali, eu, eu não sei nem comentar, essa pergunta. O significado da palavra carnaval, não é festa da carne? Festa da carne, carnaval ali, como é que vai ter alguma coisa, saudável para o espírito, na festa da carne, aonde a chavezinha da cidade, foi entregue para um demônio, incorporado num cara gordo, que agora não é mais gordo, agora é magro. Fez redução? Fez redução. Exatamente. Gente, é uma pergunta que, assim, até para a bíblia, é difícil achar respaldo, porque não tem que responder, carnaval é carnaval, e pronto, final, meu chapa. O carnaval começou com o rei Baca, que fazia a festa de um bar, as mulheres e tudo mais, etc, para a fernária de sexo, de todas as maneiras. A gente vê a palavra bacanal, e a palavra bacana, que eu tenho medo, uma vez, e a pastor é tudo bacana, e ele, não, não fala bacana, eu falei, eita, meu Deus, eu falei errado. Desculpa, tem esse negócio. Desculpa, tem esse negócio. O carnaval é a festa da carne, como é que eu que sou crente, lavado pelo poder do Espírito Santo? Posso curtir de maneira saudável. De saudável. Quer ver o negócio engraçado? Um dia, conversando com um rapaz, falou assim, pastor, fui no culto, porque toda igreja tem menina bonita, né? Ele falou assim, pastor, passou, a irmã perde de mim, pastor, perdi até a direção de Deus, pastor. Então imagina se na igreja, o cara vê uma menina bonita, você perde, imagina no carnaval. É verdade, é verdade. Tem uma analogia que diz que o desfírito de escola de samba, até mesmo os espíritas, né? Tem pessoas que vieram dos espíritas, dizem que o desfírito da escola de samba é um grande terreiro, ali é um grande oferente. Então, por exemplo, a bateria são os ogãs, né? A ala das baianas são os preto velho, né? A Maria Gongá. A ala... Os passistas é o Zé Pilintra, né? Os destaques são as pombageiras, as crianças são os herês. E na verdade, há sim, antes do desfírito, toda a escola de samba, não estou criticando a religiosidade, Brasil é um país laico, cada um tem a sua religião, deixando isso bem claro, mas que há sim ali uma oferenda, há um preparatório, se algum daqueles desfilar sem autorização da sua entidade, ele cai ali, como já vi pessoas caindo, manifestando, porque desafiou ali a sua entidade. Então, o que que eu, cristão, que comunhão há, eu como cristão, participar de uma... Ah, mas é folclore, é uma metáfora, é uma festa bonita, é o teatro a céu aberto, tudo bem, você pode ter essa visão, mas a Bíblia diz que o homem espiritual discerna as coisas espiritualmente. Quando eu olho com o meu olhar espiritual, a Bíblia diz, foge dessas coisas, então, pra mim não serve, e pra nenhum cristão sério vai servir. Pelos frutos se conhece a árvore, pastor. O maior índice de sexo ilícito, contaminação por doenças venérias, mortes, todas elas acontecem no período do carnaval. Se você for observar, eu já não consigo, André, nesse período do carnaval, eu não assisto um programa de jornalismo local da Rede Globo, não vou citar o nome, que é o jornalismo regional do Rio de Janeiro. Porque de 40 minutos, 30 minutos é pra carnaval. Eu fico observando as letras e as mensagens dos sambas e enredos, todos eles, sem exceção, fazem culto o tempo inteiro pra demônios. Então, gente... Tem coisa até chata e pesada, até um toque pros nossos amigos que trabalham com televisão, aqui do lado até, aquele da Voice Kids que levaram o... Qual o nome do... Carlinhos. Carlinhos, meu Deus, aquele cara, ele faz musicais, as entidades durante os programas. Eu falo, gente, ninguém tá percebendo, é que aliás, não sei o quê, tem vezes que ele fica cantando, eu falo, gente, eles têm que entender. É, pra quem não sabe, a Globo fica aqui do lado, né? Não é, por isso que eu tô falando assim. É que eu vou lá até por eles. Então, teve um dia que eu falei com um cara que trabalha, eu falei, cara, tem alguém que possa falar, assim, se vocês entendem do público, que vocês respeitam, e tem pesquisa, respeitar também. Cara, aquilo ali, pra qualquer pessoa de outro, aquilo é complicado demais. E você vê que tem muitos crianças que são crentes, que frequentam igrejas, né? A gente percebe antes o que elas falam, né? São igrejas. Tem muitos crianças que pertencem ali, imagina. Eu só falei isso porque me veio. Sim, André. Aí tá no Kids agora, um dia, aí chamou o filho de não sei o quê, porque eu falei, gente, tá um troço esquisito demais Eu acredito que não existe forma saudável de curtir carnaval. Não pode. Porque é o seguinte, a luz não tem comunhão com as trevas, tá? Então, não, eu só vou ficar tal, tal, é aquele negócio, vou comprar um cachorro quente na hora que o bloco passar. Querido, não existe. Se coloque no seu lugar, tá? Então, é o seguinte, procure um retiro, procure um local onde você se sinta bem, realmente, busque a presença do Senhor, você vai ser muito mais alimentado e muito mais abençoado. André, eu não sei os pastores aqui, mas o que eu recebo de e-mail quando eu venho aqui, não é brincadeira, mas descendo além de mim. Uma vez eu falei que tinha mulher no púlpito, rapaz, o cara me criticou o tempo todo lá, fiquei um mês ficando com o cara. Então, se quiser mandar e-mail esse rapaz aí, manda aí que eu vou, dá pra ser uma dica pra você procurar um retiro espiritual. Eu gosto de agravar as coisas. Não sei se vocês vão gostar da resposta, agora deixa eu gravar isso. E eu sei que vocês já vão me bater pelo que eu vou falar aqui, mas de fato, não, 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 mas no Brasil existe, de fato, é um entendimento meio básico disso. O carnaval festa da carne e o carnaval cultural folclórico, por exemplo, no sentido de, e isso eu estou me reportando a outras perguntas que eu já fiz em anos atrás aqui. Chega uma época dessa em colégio público, em colégio, escolinha de criança, vamos fazer uma festinha de carnaval. Arranhal. Ou carnaval? São João faz em arranhal. Sim. Carnaval no Rio de Janeiro, escolinha, faz um diazinho de, ah, a gente vai ter uma festinha aqui de, eu digo isso porque a minha filha está se tornando assim, tem, mas a minha pergunta é a seguinte, você, por ser crente, uma mãe crente, uma família crente, às vezes fica até antiquado, a gente, não, meu filho não vai participar de São Joãozinho do colégio, da quadrilha. Até porque eles obrigam, André, eles obrigam porque vale nota. A minha pergunta é, vocês veem algum tipo de erro ou pecado de uma família que só permitiu a criancinha participar de uma festividade do colégio dela, nesse sentido? Seja São João, seja carnaval, porque fazem mesmo. Isso que eu te falo, isso é mais manifestação já cultural, mas como é que vocês entendem situações assim? Porque vocês entendem isso, no Brasil, São João, Páscoa Natal, Dia das Mães, carnaval, sempre tem alguma coisa no colégio das crianças, é uma atividadezinha, nem que seja uma festinha de uma hora, onde se reúne pais, e tem, às vezes, de São João, uma quadrilhazinha, comidinha, enfeitam tudo com bandeirinha, no carnaval enfeitam as coisinhas, vocês acham que uma família cristã, um pai e uma mãe, devem participar? Eu acho que não, cultural, folclórico, no colégio desse, é uma situação complicada. Pode perder nota, meus filhos nunca participaram, porque é o mesmo aspecto, a Bíblia diz que nós temos que discernir as coisas espiritualmente, a questão do folclore, da cultura, tudo bem, a gente não pode ser alienado, nós estamos inseridos nesse contexto. Pois é, mas, digamos que vai ter lá um baile infantil, carnavalesco, dentro da escola, então um dia, aí eu vou vestir uma de cigano, vou vestir outra de baianinha, outro de piratinha, então, eu penso que é o mesmo aspecto, guardando as mesmas proporções. Agora, vai de cada, na igreja a gente não bota lá, o pai que levar o filho para um baile desse aí, vai ser disciplinado, não bota, não somos radicais, mas que eu aconselho a não levar, nem para a festa junina, irmão, está lá fazendo exaltação aos santos católicos, está lá fazendo exaltação ao folclore, tudo bem, mas a mistura, quando a cultura vai contra os meus princípios, Pedro disse assim, importa obedecer a Deus do que aos homens, se a cultura vai contra o meu princípio cristão, que a cultura fique para lá. Que é um assunto, se sensibiliza, eu sou muito como Sadraque, Mesaque e Abdena, agora, tocou lá, Cifra, Saltere, Arpa, tudo mais, eu não me curvo. Eu sou muito assim, muito radical nessa parte, André, eu não me curvarei. Ah, mas a punição será tal. Não, nem se não houver punição, nesse sentido, ele vai ter uma festeção na escola. É, na escola é a punição. Mas acontece que existe. Existem situações que é o seguinte, se o pai reclamar, for, for a direção, falar que ele tem que dar um outro tipo de trabalho. A orientação que eu dou aos pais da minha igreja, os pais, os membros da minha igreja, é que os filhos não participem. Isso está acontecendo muito agora. É, que os filhos não participem, que as crianças têm... Domingo, agora mesmo, nós fizemos um trabalho especial. Não entenderam aquilo como algo normal. Isso, fizemos um trabalho especial com as nossas crianças, passaram o dia inteiro, aprendendo quebra-gelo do carnaval. Eles aprenderam, as crianças aprenderam a história do carnaval, o quanto é nocivo elas estarem brincando no carnaval, todas as situações difíceis. Nossos adolescentes, durante o carnaval, vão ficar na igreja, nós vamos fazer retiro fora, vão fazer uma campadentas, vão ficar de sexta-feira até quarta-feira, com vários palestrantes, aprendendo várias coisas, para a gente ter cuidado. Se a gente não ensinar nossas crianças, não ensinar nossos adolescentes, nós vamos ter péssimos jovens e péssimos cidadãos. Pastor, e André, uma denúncia aqui, que a maioria dos pais talvez saiba, mas alguns não sabem, é que a grande sagacidade do adversário é querer estragar a geração de amanhã. Então, o nível de mensagens subliminares, de ensinamentos, de cartilhas escolares, de materiais em desenho, em materiais veiculados na televisão, tem por objetivo deturpar uma geração. De onde que está vindo essas roupas que essas crianças vão usar? Eu me lembro bem, que eu cheguei uma vez, inventar uma moda de botar uma roupinha, e tirei, porque minha mãe me botou as mãos na porta, e disse, você só passa daqui por cima do meu cadáver. Então, minha mãe foi uma benção naquele dia, como sempre foi. Diaconisa Edna, eu te amo. Mas eu me recordo que amigos meus, que eram uma tranquilidade, botava aquela roupa de bate-bola, lembra da roupa do bate-bola? Sim, do clóvis. Se transformavam totalmente. Por quê? Porque é verídico. As pessoas colocam essas roupas, que são consagradas, apresentadas, elas são transformadas. Com certeza. Então, uma denúncia para os pais, não podem se conformar com cartilha A, cartilha B, cartilha C, festa A, festa B, porque tudo que o diabo quer, é estragar a geração de amanhã. A geração de hoje, já não é mais corrompida, por causa do homossexualismo, já não é mais corrompida, por causa do aborto, já não é mais corrompida, por causa da eutanásia, mas a geração de amanhã, se for trabalhada hoje, vai ser deturpada. Então, cabe a vocês como sacerdotes da casa, porque a Bíblia diz no Salmo 127,3, que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre do seu galardão. Cuidado, não se curvem. Forte, vamos para um rápido break? Daqui a pouco a gente volta, tem muita pergunta ainda para fazer, interessante, mas, está aí o posicionamento. Eu ia perguntar, mas não vai dar tempo não, mas se os pastores são a favor ou contra blocos de igrejas e evangelismo. Porque você se assemelha, né? Investimento, é claro que você não dança a mesma música, a letra é diferente, mas, tem algumas semelhanças. Já que ele falou, André, nem na escolinha a gente aceita, acho que eles vão dar ripa aqui também. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já. Último bloco do Antenados, perguntas e respostas, falando sobre a sua dúvida. Mande para a gente, toda semana nós fazemos, sempre nesse dia. Se você tem alguma dúvida, é só mandar pelo WhatsApp, um vídeo, uma pergunta, um texto, por e-mail, que a gente vai tentar responder aqui no Antenados. Temos mais um vídeo que veio do WhatsApp, vamos falar um pouco sobre... Veja só que depois a gente explica. Pastores, crente dever e não pagar, é viver em pecado? E se Jesus voltar, vamos ficar aqui por dar calote nas pessoas? Eita Deus, quer falar assim, calote no sentido de, olha, posso pagar, mas não pago, dei calote, estou devendo para alguém. Isso é viver em pecado, porque a gente, tem uma diferença muito grande, a gente debate isso, sobre pecar e viver em pecado. Estou devendo uma grana aí para alguém, posso pagar, mas não quero. Isso é errado, é pecado, estou vivendo, sou um caloteiro, se Jesus voltar, sou caloteiro, não vou para o céu. Caloteiro não herdará o reino? A Bíblia diz, a ninguém deva as coisas alguma no seu amor, porque ainda que venhamos a amar, vamos ficar sempre devedor do amor. Aí de novo, é a questão da intenção do coração, Deus conhece a intenção do meu coração. A pessoa ficou desempregada, ficou impossibilitada, e não pôde pagar naquele momento, mas está com o coração ali chorando, porque está endividado, mas quer pagar. Então Deus conhece, agora aquele que vive dando calote, compra e não paga, já intencionalmente, e isso acontece muito dentro de igreja, já tive caso de levar a irmã para gabinete, e talvez até seja uma doença, algum problema de consumo, a pessoa comprar e não pagar, e as pessoas irem na porta da igreja, o pastor já tiveram essa experiência, de pessoas irem na porta da igreja e falarem, pastor, sou membro, sou ovelha, não pagou, comprou, e não é arroz e feijão, é perfume, é roupa, é lingerie, aí realmente essa pessoa está em pecado, é pecado sim, porque ela está usando de má vontade, e de má intenção, então ela precisa entender que o cristão, Jesus diz assim, que a vossa justiça exceda a dos fariseus, então eu como cristão, tenho que procurar pagar, agora dizer que não deve, todo mundo deve, eu comprei um carro em 48 vezes, eu estou devendo ao banco, eu tenho que pagar, se eu parar de pagar, o banco vai entrar com um BA, e vai prender o veículo, mas eu comprar uma coisa, já na intenção de não pagar, isso é calote, isso é pecado, isso não é legal, o cristão tem que tomar cuidado com isso, é o mesmo princípio também, de um cristão que vai no supermercado, e acha que pode chupar uva, pode tomar vários iogurtes, pode, ai minha pressão está baixa, eu vou comer um pedacinho do bacalhau, para comer o salzinho, e vai comendo, achando, o dono do mercado é rico, também é pecado, está fazendo uma coisa errada, agora, eu tomo as vezes, um iogurte no mercado, mas deixo dentro do meu carrinho, vou lá e pago, então esse é o princípio, comprou, paga, pegou emprestado, devolve, o cristão ele é exemplo, e ele é a bíblia do ímpio, o ímpio ele não conhece bíblia, mas quando o cristão peca, ele sabe qual é o pecado do cristão, e infelizmente, essa questão de calócio, tem crescido dentro das igrejas. Nós estamos vivendo uma situação, André, que realmente, hoje é difícil, quem não foi para o SPC, porque se enrola por algum problema, alguma dificuldade, mas as pessoas tentam sair, eu costumo falar na nossa igreja, sempre procuro orientar nossos crentes, nossos membros, que principalmente, querido, olha só, as pessoas estão olhando cada um de nós, para nos acusar, a bíblia diz que somos seguidos por uma grande nuvem testemunha, o crente, o que ele faz, ele é observado, quando você deixa de pagar uma dívida, não é você que deixou de pagar a sua dívida, que você poderia ter pago, você, quem deixou de pagar, foi o crente, da igreja X, que não paga ninguém, e só tem pilantra naquela igreja, é a palavra que o pessoal usa. E o pastor dele, que falou que não era para pagar, porque ele gastou de dízio, aí o cara vai embora, o que a gente tem que ver? Primeiro lugar, nós temos que dar exemplo, nós representamos Jesus Cristo, está escrito aqui, representa Jesus Cristo, se você não paga querido, está vivendo em pecado e te cuida. Deixa eu levantar para vocês, pastor, eu não paguei, dividi porque eu fui pagar, em vez de pagar o que eu estava devendo, eu dei de oferta, eu dei de dízimo. E aí? André hoje, é errado, é errado faltar com seus compromissos para dar oferta? André, domingo eu falei uma coisa na igreja, domingo eu falei uma coisa na igreja, você falou assim, querido, vai dar oferta, se for te fazer falta, não dá oferta não, se for te fazer falta, dá com miséria, ou está devendo alguém e vai ofertar, André, sinceridade, eu vou te falar uma coisa para você, a gente encontra muito caso na igreja, e eu fico às vezes curioso, já devolvi uma oferta para uma pessoa já, vou te falar o valor, 600 reais, ele deu de oferta, aí daqui a pouco recebeu um recado no zap, que era uma, em obra, aqueles andames, o cara estava devendo 400 reais de andame, eu peguei os 600 reais do miserável, do crente, eu lhe passei um zap, ele falou assim, vem aqui agora, e mandei o cara do coisa também vindo, do material, o pastor não deu dinheiro, não, ele falou, tem 600 reais, ofertou agora, estou te devolvendo aqui, paga o cara, o cara também era crente. Eu já ouvi, umas coisas assim André, a gente passa cada um André, está para escrever um livro, de um ministério pastoral, eu já ouvi, fazer uma série de programas, sobre isso, deixei de pagar minha conta, porque deu oferta, a culpa é da igreja. não foi nem uma vez, nem duas, que eu já ouvi a seguinte frase, faço negócio com ímpio, mas não faço mais com crente, ou só eu que já ouvi essa frase? Não, é a realidade de hoje, no passado não era, as pessoas faziam questão, de alugar a casa para crente, as pessoas estão preferindo fazer negócio com ímpio, agora eu vou discordar dele, vou concordar com relação a oferta, e vou discordar com relação ao dízimo, porque no meu entendimento, o dízimo é primícia, a primeira coisa que você separa do seu rendimento, é o dízimo, então o dízimo é sagrado, na minha opinião, o dízimo sim, oferta não, oferta é o caso dele que está inserido aí, agora rapidamente, dois textos, Mateus 5,37, seja o vosso falar, sim, sim, não, não, o que passou disso? Procedência maligna, e João 8,44, você não cumpre esse, você se torna filho do capiroto, você vai estar lá, na sua certidão de nascimento espiritual, lá, um sobrenomezinho, meio malignozinho, então meu querido, por favor, o Big Brother está em cima da gente, 30 horas por dia, nós não temos o direito de errar, então vigia, é preferir você pegar uma pedra de moinho, colocar no pescoço, e se lançar do alto, o abismo meu chapa, mas resolve a tua situação. Essa questão do dízimo, só para acrescentar, um membro falou assim, pastor, eu sou dizimista, e só vivo devendo, minhas contas, meus cartões, eu não consigo pagar, a Bíblia diz que Deus repreende o devorador, eu sou dizimista fiel, e Deus não está cumprindo com a palavra, Deus repreende o devorador, mas Deus não repreende uma má administração financeira, você ganha 2 mil, e quer gastar 5 mil, você ganha 2 mil, vai no supermercado, vai no shopping, na hora de passar o cartão é bonitinho, você compra, é uma delícia, mas quando a fatura chega, esse que é o problema, então Deus repreende o devorador, mas Deus não repreende uma má administração financeira, então eu concordo, o dízimo é primícia, está devendo, não deixa de dar o dízimo não, que aí vai piorar mais ainda, dê o dízimo ao Senhor, mas esse princípio aí, administra bem o seu dinheiro, para não ter problema. A gente fez um programa, que foi sensacional aqui também, falando sobre, um tema abordado, foi a questão da autodefesa, matar por autodefesa, se era pecado ou não, e muita gente está mandando perguntas, eu quero abordar rapidamente, duas pessoas só colocaram, André, certas profissões não são para cristãos, pois se vamos matar para nos defender, estaremos mandando alguém para o inferno, a palavra não matarás é válida, e tem que ser respeitada, já o segundo pessoal, André, boa tarde, estava vindo no antenado, o assunto é pecado matar, por autodefesa, foi fantástico, o que dizer de policiais, que entram em comunidades, se escondem em determinados locais, às vezes tem tiroteio, tem que passar o rolo, e matar todo mundo, tem o efeito colateral, e aí pode, não pode, mas não entende isso. Matar é pecado, e quando Deus manda matar, então a questão é essa, eu não acredito que matar por autodefesa, seja pecado, e não acredito que um policial evangélico, mate, esteja cometendo pecado, dentro do seu exercício, Eu vou falar como profissional, como advogado, a lei, a lei dos homens, diz que não é passível de crime, quando você mata por legítima defesa, lembram da parábola do juiz Inico, a parábola do juiz Inico, tem uma analogia similar, com relação a isso, estamos comparando os padrões do mundo, com os padrões espirituais, então, a lei dos homens é clara, você não vai defender a sua própria vida, você está vendo que você está, numa iminente ameaça de morte, ah, então vou deixar me matar, porque senão eu vou para o inferno, para eu matar uma pessoa, mais uma vez, vem a questão do que o pastor falou, da intenção do coração, a intenção do coração, é preservar a sua própria vida, é uma intenção até da natureza humana, se a lei humana diz que é, eu como bom advogado, tenho que defender essa tese, pastor, em Romanos capítulo 13, Paulo deixa-se bem claro, quando ele diz que toda autoridade, provém de Deus, e mais adiante, ele diz assim, que o soldado, a autoridade, não traz a espada a debalde, ou seja, ele não traz a espada como enfeite, se ele tiver que usar aquela espada, ele vai usar, então o policial, quando leva o armamento, ele é uma autoridade de Deus, ele está revestido de uma autoridade de Deus, então se ele é afrontado, na sua autoridade, como representante da sociedade, ele tem todo o direito legal, e bíblico, de usar sim aquela espada. Imagina uma situação dessa, e de fato, eu acho que aconteça, eu vou até mesmo perguntar rapidamente, para ouvir também, para onde vai a conversa de você, e não, agravar o sentido, agravar, agravar, eu sou policial, ou estou com uma arma, uma pessoa vem aqui, eu atiro nele, ele me mata, ou ele me mata, ou eu mato ele, às vezes até um policial, no seu exercício, ou qualquer, enfim, civil, pega e atira, só que ele dá, talvez vários tiros, para tentar coibir, e tem uma criança, e tem um efeito colateral, não tem nada a ver com a história, uma criança inocente e tal, e pelo tiro de uma arma, de um policial, o meu, vai lá, muda, muda, mas é, no ato da legítima defesa, está aqui a pessoa na minha frente, é errado, é crime, é pecado, é o erro de tipo, e criminalmente falando, a pessoa vai sofrer punição, pelo excesso, aconteceu vários casos, dentro da polícia do Rio de Janeiro, de policiais que cometeram excesso, e que pagaram por isso, então aí já é uma outra, é uma outra questão, é excesso, não proposital às vezes, na verdade, quer ver o negócio, se você é um civil, você não sabe lidar tanto, tem alguma, sei lá, tu quer acabar, e tem uma pessoa, não sei, você quer ver um excesso, você está armado, eu estou armado, você dispara um tiro contra mim, eu disparo seis tiros contra você, coloco mais bala, disparo mais seis tiros contra você, é excesso, é excesso, não precisa, eu tenho que responder a agressão, no mesmo nível, do que eu sofri a agressão, eu não posso, exagerar, na minha defesa, deixa eu gravar então, de novo, a gente fala de guerras hoje, hoje a gente conversa um pouco sobre guerras, você está meio violento hoje, André, não, porque assim, hoje não é legítima defesa, mas por exemplo, eu estou aqui, o cara está nos Estados Unidos, eu lhe mando um avião não tripulado, altamente tecnológico, e pego uma bomba, e como aconteceu, lutando contra o Estado Islâmico, há pouco tempo, e forças rebeldes, mandaram, e destruíram um, um avião americano, mandou um negócio, destruiu um hospital, do Médicos Sem Fronteiras, foi isso, dois meses atrás, um mês e meio atrás, matou, um monte de gente inocente, mas também matou gente, existe o efeito colateral, só que isso não é legítima defesa, por mais, existe uma força rebelde, eu sou um policial, entendeu, está matando pessoas ali, mas não uma ameaça direta a mim, posso eu ir lá e matar essas pessoas? A lei levítica, é como se fosse um policial isso, você é um representante da lei, é um representante da lei, a lei levítica, previa que se alguém, alguém ferisse uma mulher grávida, é porque hoje, não é legítima defesa, eu vou te fazer outra pergunta, e o cara que apertou o botãozinho, pois é, no avião, na bomba atômica, na bomba atômica, e aí? então, mas a bíblia fala, até hoje o cara deve sonhar com isso, eu tinha a maior vontade de conversar com esse cara, olha só, eu tinha a maior vontade de perguntar para ele, como é que se sente, o cara ficou gravado na história, abra um olho com a Coreia do Norte, não é, a bíblia fala que se alguém, sei lá na lei levítica, se alguém esbarrasse numa mulher grávida, e aquela mulher viesse a abortar, ele seria culpado daquela morte, então Deus, até o aspecto do, do cuidado, então Deus, tinha esse aspecto, de tomar o cuidado, e a lei levítica também previa, que se alguém fosse morto, se alguém entrasse no seu quintal, e você matasse aquela pessoa, dentro do seu quintal, tentando roubar alguma coisa sua, o sangue dele, não seria sobre você, então Deus traz aspecto, de novo, a questão é a intenção do coração, então um policial que atirou em excesso, ele deve pagar, pela falta de perícia dele, e atingiu o inocente, é porque ele é treinado para isso, ele faltou para a sua perícia, e ver tudo, chegamos ao final, eu queria sair gravando, tenta gravar aqui, para a gente debater, mas obrigado, para vocês pelo papo, foi muito bom, obrigado, foi muito esclarecedor, tem questionamento, tem pergunta, pode ver, a gente falou de tudo aqui, falamos sobre, nem sei se foi tanto assunto hoje, que eu estou até tonto, obrigado para a sua audiência, Deus te abençoe, e até o próximo antenado, mais em geral, tchau, tchau, não adianta se esconder, pois eu sei, essa mensagem, te tocou, me pegue o teu caminho, ó Senhor, confia, eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas, novas, mais, paz de Deus, para mim, Amém.